O batismo é uma marca de uma mudança na nossa vida. O batismo significa morrer para algo e nascer para algo. Eu fiquei desempregada, eu perdi meu pai, eu vi meu casamento desmoronando, eu me vi numa depressão profunda, numa noite antes de dormir. Pedi Deus, se você realmente existe, se mostre para mim. Depois de três noites, ele se apresentou a mim, ele falou, vem até mim, eu vou te mostrar o caminho. Eu aceitei Jesus, hoje eu sou uma outra pessoa. Ele abriu uma porta para mim de trabalho, depois de três anos desempregada, gente. Quem vai mudar a tua vida não é religião, mas o que vai mudar a tua vida é um encontro sincero, que você abra o seu coração e diga, Jesus, entra na minha vida e diz o rumo que eu vou seguir. Eu sempre digo que o barulho do céu é o barulho de boom, que é o barulho de alguém descendo nas águas. Gente idosa, gente jovem, gente com limitações até neurológicas. Nós estamos celebrando a inclusão de todos debaixo do governo da fé em Jesus. Que alegria, que dia festivo. Pesta aqui, peça no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia!